Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa nona palestra da semana acadêmica e segunda palestra do dia. Estamos aqui hoje com o professor Narciso Marques, possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, é doutorado em Física pela Universidade de São Paulo, é pesquisador no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron em Campinas e pesquisas recentes se baseiam no estudo de materiais magnéticos, supercondutores, semicondutores e duros, além da competição entre estrutura e magnetismo usando técnicas de sincrotron. Em 2015, recebeu o prestigioso prêmio Dale Sayers Award da Sociedade Internacional de Chaves por contribuições para experimentos de chaves em condições extremas. Essa foi a primeira vez que esse prêmio foi concedido a um cientista da América Latina. O professor Narciso vai apresentar a palestra com um olhar com raio-x em supercondutividade e magnetismo nos sírios. Com a palavra, então, o professor Narciso. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite e pela atenção de todos vocês que estiverem assistindo. Eu não consigo ver vocês, mas espero que esteja todo mundo bem e aproveitando a Semana de Física da UFSC. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre como olhar para materiais com raio-x, com luz sincrotron na fonte Sirius. E aí, para fazer isso, eu vou dar um pouco de introdução do Sirius, do que é o Sirius, que é uma nova fonte de luz sincrotron aqui em Campinas. Bom, vamos lá. O Sirius é um grande laboratório, é um grande facilities que foi construído aqui em Campinas, próximo de São Paulo. Isso aqui são só algumas fotos mostrando o estágio da construção, que começou em 2014, depois progrediu bem e em 2017 já estava quase pronto o prédio e as instalações. E aqui já em 2018, quatro anos após o início da construção, estava pronto para receber as instalações e equipamentos aceleradores. E foi quando a gente começou a montar tudo e envisionar o início das operações. Isso no ano passado, com o prédio, pelo menos a parte externa toda completada, a parte interna também toda completada, e o acelerador já operando. Mas o que é o laboratório? O que é um acelerador, o que é uma fonte de luz sincrotron? Basicamente, ele é composto por vários componentes, tem componentes internos num túnel, que a gente chama, que é um túnel onde está a blindagem, onde está um monte de ímãs, onde a gente joga elétrons à velocidade relativística, a velocidade próxima da velocidade da luz, e tudo começa lá nesse, ali no início daquele túnel, que é onde está o LINAC, que é um acelerador linear, onde a gente, bom, primeiro tem um canhão de elétrons, tipo aquele canhão de elétrons que tinha nas televisões antigas, de tubos, e um canhão de elétrons um pouquinho especial, e aí depois a gente acelera os elétrons a 150 mega eletrovolt por esse LINAC, depois disso, isso é jogado no booster, booster é também um acelerador síncron, é um anel, em que ele é composto por centenas de ímãs, em que desviam a trajetória dos elétrons e confinam numa trajetória circular, e esse booster, ele também tem uma energia alta, ele tem a mesma energia do anel principal, que é de onde a gente extrai a luz síncron, e o que a gente chama de storage ring, que é o acelerador principal, que é onde a gente confina os elétrons, nessa circunferência de em torno de 500 metros, 511 metros, e aí a partir de pontos específicos desse círculo, onde os elétrons estão viajando, quando eles defletem a trajetória, existe a emissão de radiação síncrona, e essa radiação, que é uma radiação que vai desde o infravermelho até raios gama, nós usamos em instalações experimentais para fazer experimentos. Bom, no final da apresentação eu até coloquei um videozinho mostrando, um video andando por dentro do acelerador, mostrando todos os ímãs, mas por enquanto teve muito desenvolvimento até chegar aqui, até chegar a esse acelerador que tem características únicas no mundo, ele é o segundo acelerador de quarta geração no mundo, o primeiro foi na Suécia, e isso é uma coisa de orgulho para o Brasil, que foi feito muito à frente de outros países também. E aí para o desenvolvimento desse, a construção desses aceleradores, que é 85% feito com tecnologia nacional, feito grande em parte com parcerias com empresas nacionais também. Bom, mas desse acelerador, o que nós tiramos? Nós tiramos, bom, o acelerador está dentro desse túnel, dessa blindagem que está aqui, e ao redor dele sai essa radiação, a radiação síncrona. E são dessas saídas em que a gente usa essa radiação para estudar materiais ou para estudar diversas coisas, principalmente materiais, seja de biológico, aplicações tecnológicas, ou rochas, ou da saúde, ou proteína, diversas coisas. E ao longo dessa circunferência, tem muitas estações, que é o que nós chamamos de linhas de luz. Cada linha de luz, ela é bastante dedicada a um tipo de técnica, seja difração de raio-x, absorção de raio-x, imagem, ou espectroscopia de infravermelho, cristalografia, diversas técnicas. Cada estação é mais dedicada a um tipo de técnica, a um tipo de material para focar e tentar tirar informações daquilo que, daquele material. Em cada estação é mais especializada, digamos assim. Aqui, eu vou dar uma visão geral só de algumas dessas, e aí depois eu foco na minha área de pesquisa, mais em física, em magnetismo e superconditividade. Bom, mas para dar uma... Bom, apesar de vocês serem de física, acho que talvez vocês estejam relacionados com cristalografia também, que é, digamos que é algo meio conectado entre física e biologia. Uma área meio conectada entre física e biologia, onde você estuda proteínas, outros materiais biológicos, ou moles, em que você usa a física para estudar esses materiais. Um dos exemplos foi nessa linha aqui, que é a linha Manacá, foi a primeira a estar disponível, que foi usado para estudar esse... o cristal de proteína do SARS-CoV-2, por exemplo. Isso foi no ano passado. Bom, foi a primeira linha a ter feixe, aqui no Sirius. Isso é um... Bom, a gente passou ali pela cabana óptica, esse aqui é a cabana experimental, onde dá para ter uma noção mais ou menos como são os equipamentos onde a gente coloca a amostra lá dentro. Tem que estar frio, porque é uma proteína, tem que estar sempre a temperatura de nitrogênio. E tem um detetor gigantão que o raio-x bate na amostra, difrata, e aí esse padrão de difração se coleta com esse detetor, e depois se analisa tudo. E isso foi feito no ano passado, a linha teve, o primeiro fez de raio-x, foi feito o comissionamento da linha, foi feito medidas, também com usuários, e tudo isso de certa forma meio que remoto, por causa da pandemia. E aí tem um dos primeiros... Bom, esse aqui foi o primeiro cristal observado, o cristal para teste, mas, logo em seguida, os primeiros cristais estudados foram justamente de aberto para propostas relacionadas ao COVID. Então, meio que foi tentado fazer uma força-tarefa para abrir logo essa linha de luz, a linha Manacá, para abrir para propostas que envolvessem o que fosse da área relacionada à pandemia. a estudo do... ou proteínas ou do vírus. Bom, essa é a linha de cristalografia, que está disponível para chamar de propostas já... acho que a partir de março já vai abrir propostas também. Um outro... um outro exemplo, não só de cristalografia, tem uma outra aplicação de raio-x também, que é olhar para a imagem. E aí, quando você pensa em imagem, com raio-x, você consegue ver, nessa fotinha que está aqui em cima, uma linha de tomografia, você consegue fazer uma tomografia de raio-x com resolução microscópica ou da ordem de nanômetros também. e você consegue ver o que tem dentro do material que você está estudando, seja grande ou seja pequeno, com resolução nanométrica, mas não só isso, não só fazer uma tomografia para ver o que tem lá dentro, mas você consegue usar o raio-x, as propriedades de seletividade ao elemento de raio-x para colocar esses contrastes de cores, por exemplo. E aí, nesse contraste de cores, você consegue ver a questão de composição ou cristalinidade ou... E aí, dá essas diferenças de cores sabendo, por exemplo, que tipo de elemento químico está em cada posição dentro de uma rocha ou dentro de uma célula ou dentro de um material qualquer. Então, com o Luz 5, a gente consegue fazer isso também. Consegue fazer uma tomografia, uma imagem tridimensional com altíssima resolução, bem mais do que conseguiria com o tomografia convencional, mas, além disso, também consegue ter esse contraste de saber que tipo de elemento, que tipo de composição, o que é que tem lá dentro também. Bom, isso... Essa linha, essa linha Mognor, é uma outra linha de luz, é uma outra estação experimental. Isso também foi... Teve feixe no ano passado. Isso aqui dá uma ideia de como é feito como é a linha. Bom, isso aqui é só uma ideia de uma tomografia em que você consegue ver o que é que tem lá dentro, ver os elementos químicos ou composições que tem lá dentro de uma rocha, por exemplo. Bom, aqui tem a cabana óptica, tem a cabana experimental. Na verdade, dessa linha, da linha Mognor, ela é... tem uma parte dela que já está operacional, mas existe uma outra cabana grande de 30 metros de comprimento em que ela é feita que a amostra você coloca lá no início, mas aí nesse corredor gigantão que tem, o detetor vai correr isso do início até lá no final, e aí com isso você consegue fazer um... chama um cone beam tomography, que você vai expandindo, expandindo, então você consegue ter resolução de microns a nanômetros. Então você consegue... mesmo se você tem um material grande, você consegue olhar... você pode fazer uma tomografia com resolução de microns do material... de um campo de visão maior, mas depois você pode focar num ponto mais específico com o detetor bem mais longe e ter resolução nanômetros. métrica naquele ponto que você escolheu. Então você pode fazer um zoom. Um zoom nessa imagem 3D. Isso é uma aplicação dessa linha Mognum também, que é uma característica que com a Lui Sinktron... da forma como foi projetada a linha usando as características da Lui Sinktron produzida no Sirius, a gente consegue também fazer esse zoom desses de raio-x. Além disso, por ter um alto fluxo, uma alta quantidade de fótons de raio-x, nessa linha se consegue não só isso, mas também se consegue ter... fazer uma tomografia 4D, que o pessoal chama, que é olhar para a imagem, mas também fazer uma reação ou jogar um fluido lá dentro ou um gás e aí acompanhar a imagem em tempo real e aí ver o que é que acontece quando você joga um fluido. Por exemplo, uma rocha que você joga um óleo de petróleo lá dentro e aí vê em uma certa pressão e temperatura e você vê o 3D do que é que está acontecendo enquanto você está jogando esse óleo com raio-x. Então, essa questão de ter tomografia 4D, que o 4D teria o tempo, também é possível nisso daqui por ter um alto fluxo, por você conseguir fazer essa medida de forma rápida também. Uma outra... Então, essa daqui é uma outra linha de luz que já é um pouco diferente da cristalografia, um pouco diferente da de imagem. Essa é a linha que eu estou mais relacionado com a linha de condições extremas em que o grande objetivo daqui é usar várias técnicas de raio-x, só que em condições mais extremas de temperatura, pressão e campo magnético. Então, a gente vai fazer várias técnicas, eu vou detalhar um pouco mais para frente, de raio-x, só que variando essas condições aqui. E aí, essa é uma linha que também já teve fecho de raio-x no ano passado. e isso aqui é mais ou menos como ela estava, bom, esse vídeo é do final do ano passado, em que o monocomador estava sendo aquecido para entrar em alto vácuo, toda a cabana óptica, e aí depois o fecho de raio-x vai para essa cabana experimental, onde, bom, isso aqui era quando o setup, o primeiro setup de comissionamento, setup óptico de comissionamento estava entrando na na cabana experimental, aqui já é a cabana onde tem um espelho de focalização, um setup óptico para olhar para para as nossas amostras e também focar alguns lasers, e estava meio desarmando algumas coisas, tem um difratom para lá na frente que será usado também. E aqui é a cabana de controle, onde a gente olha para o experimento lá dentro, aqui é a imagem do primeiro fecho no final do ano passado. Hoje, nessa linha, a gente já está já está comissionando os primeiros experimentos, então já está consertando vários problemas que aconteceram, várias questões de instrumentos, que monoclonador que teve um problema, espelho que teve um problema, várias coisas que acontecem na instalação, de que não estava de acordo com as especificações, ou uma ou outra coisa, quando você resfria e o negócio solta, problemas experimentais que acontecem. Então, isso a gente está comissionando e instalando e consertando as coisas, mas já foram feitos alguns experimentos já na linha e se mostrando que a gente tem, por exemplo, um experimento de alguns usuários usaram, a gente tinha uma linha no síncron antigo e a gente fazia experimentos de difração em algo como cinco minutos. Aqui, no Sirius, por causa da fonte do Sirius, mesmo não estando ainda nas condições otimizadas, a gente faz hoje o mesmo experimento já saturando tudo com 0.1 segundo. Então, a gente teve um ganho até agora, só já de início, de algo como 300 vezes mais rápido para realizar os mesmos experimentos. Isso em experimentos mais convencionais, mas o Sirius, no fim das contas, nos permite ir além e fazer experimentos bem mais complexos, bem mais difíceis. E aí, abrir para o campo de ideias. O que é que a gente quer fazer, o que é que a gente quer atacar, que tipo de problema a gente quer atacar. E isso é um pouco que eu ia, que eu vou mostrar aqui também. Bom, do que é que, da minha área em particular, nessa linha, por exemplo, coisas que a gente quer atacar, ideias que a gente quer olhar. Algumas delas mais óbvias em questão de condição extrema, seja temperatura ou pressão, são, é na área de geossciências, em que a pressão, a gente consegue imitar em laboratório a pressão do centro da terra, por exemplo, de 360 gigapascal e algumas dezenas de, alguns milhares de graus, a gente consegue reproduzir essas condições no laboratório com o feixe de raio-x incidindo e reproduzir essas condições de pressão e temperatura e olhar com raio-x, com difração de raio-x ou espetro-spia de raio-x. Isso é uma coisa que a gente consegue saber para saber como que os materiais se comportam nessas condições do centro da terra. ou, em outros casos, a gente consegue também olhar para formação de fases diferentes. Por exemplo, quando a gente tem a transformação de carbono para diamante. Isso é uma transformação de fase que acontece quando você sujeita carbono a uma pressão e temperatura específica, por exemplo. e aí, dependendo da condição que você retorna à condição inicial, você confina o material naquela nova fase, por exemplo, um diamante. Então, essa, digamos, a síntese de um diamante é basicamente uma cozinha de você aquecer e colocar numa panela de pressão. Só que de uma forma controlada e com uma rota bem específica. Então, a síntese de materiais também tem um pouco relacionado a isso. E outra coisa também é isso que a gente chama de materiais quânticos, onde se encaixa, por exemplo, materiais topológicos ou magnéticos ou supercondutores. Que isso é um, bom, é um pouco mais de física básica com potenciais aplicações e isso é uma coisa que a gente também consegue estudar e a gente tem se focado e tem se motivado a olhar bastante nessa linha de luz com as técnicas experimentais que a gente está desenvolvendo. Seja em baixa temperatura, seja em altas pressões, seja com as técnicas de espectroscopia nova, mais modernas. Então, tem várias coisas de iniciativas que a gente está tomando para atacar isso. Mas como que a gente faz para chegar a uma pressão alta? bom, vocês sabem que pressão é força sob área, então basicamente o que a gente consegue é pegar um avião, um Airbus, colocar na ponta de um salto e isso daqui dá em torno de 50 gigapascal, que era uma coisa que a gente conseguia na linha antiga do síncrono antigo. Hoje, a gente consegue algo como dez vezes mais do que isso aqui no Sirius. mas lógico que a gente não vai ter, a gente não tem dinheiro para ter alguns aviões aqui, mas o que a gente faz é, em vez de aumentar a força, a gente diminui a área. Então, o que a gente faz é aplicar uma certa força na base de diamantes e aí reduzir a área da ponta dos diamantes que pressiona uma certa amostra que está confinada aqui. Aplicando essa força, uma força mediana numa área muito pequena, a gente consegue chegar a essas pressões extremas e a gente passa, como o diamante é transparente aos raios-x, a gente passa o feixe de raios-x pelos diamantes e aí faz umas medidas, seja difração, espectroscopia, imagem, do que está acontecendo lá dentro. A gente também consegue incidir lasers e aquecer ou congelar isso daqui com, resfriar isso daqui com criostatos e variar essas condições. Então, basicamente, a gente consegue variar as condições termodinâmicas e olhar simultaneamente com o feixe-sínctron. E um exemplo de coisas que acontecem, olha, de uma das técnicas, eu não vou entrar em detalhe do que é essa técnica, mas uma das coisas que a gente consegue olhar para magnetismo é usando essa técnica de cruísmo circular de raio-x, em que a gente consegue sondar propriedades magnéticas do material. Só que propriedades magnéticas é uma... A gente tem uma informação da magnitude do magnetismo que a amostra tem, da magnetização da amostra, mas além disso a gente consegue também usar as propriedades de seletividade ao elemento químico e a gente consegue saber qual o magnetismo de cada elemento químico dentro de um composto. por exemplo. E aí, nessa linha, o que a gente consegue fazer é fazer esse experimento na condição de ir variando a pressão física externa, indo para uma pressão mais alta. E algumas coisas que acontecem, por exemplo, a gente consegue sondar esse magnetismo e ver como que é a temperatura de ordenamento. A gente pode alterar essa temperatura de ordenamento. Digamos que tem um material um tempo atrás, eu estudei um material, um semicondutor ferromagnético que ele ordenava a temperatura de, acho que era 70 Kelvin, temperatura baixa. E quando se aplicava a pressão, ele ia para 200 Kelvin e tinha um outro material similar, que quando a gente aplicava a pressão, ele ia para a temperatura ambiente, para 300 Kelvin. então é uma forma física de você alterar uma propriedade do material e fazer um tuning de uma propriedade que você queira. No caso, lá era um semicondutor ferromagnético que só ordenava temperatura baixa, mas a gente conseguia apertando ele, trazer para que ele se tornasse um semicondutor ferromagnético à temperatura ambiente. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa também que a gente consegue fazer aplicando pressão no magnetismo, isso aqui é uma curva de esterese típica, nesse caso ele é meio que paramagnético ou ferromagnético, ou seja, linear, mas aplicando pressão a gente consegue abrir essa curva, ou seja, consegue transformar esse material de antiferromagnético, que você não tem uma magnetização líquida, no final, para um material ferromagnético, que é, por exemplo, imãs, que a gente usa comumente. Então, não só a gente consegue alterar uma propriedade de temperatura para se tornar esse material mais usável ou aplicável em alguma condição, mas a gente também consegue mudar a, ter uma transição do tipo de magnetismo que esse material tenha, de não magnético para magnético, de não magnético para ferromagnético, por exemplo. e, então, é, no fim, a gente consegue mexer com essas variáveis termodinâmicas para otimizar as propriedades que a gente queira. Digamos que, às vezes, você quer otimizar a temperatura, ou às vezes, você quer otimizar o magnetismo, ou às vezes, você quer otimizar outra variável. Mexendo em uma outra variável termodinâmica, às vezes, você consegue otimizar aquela variável que você queira. Então, é, é meio que brincar com todas as variáveis que você tem para ver o que tipo de outra propriedade você consegue induzir naquele material e entender a física do sistema. Isso é uma outra coisa que a gente fez no passado, não só tem essa questão da seletividade ao elemento químico, mas, no passado, a gente olhou também para essa seletividade orbital. se vocês lembram lá dos orbitais, 1s, 2s, 3d, 5d, nesse caso aqui, a gente usou também essa técnica de cruízo magnético para olhar para, com seletividade aos orbitais 6d e 5f de materiais actinídeos, materiais radioativos, no caso aqui era urânio. E isso foi a primeira vez que a gente conseguiu sondar de forma seletiva uma certa hibridização eletrônica entre esses orbitais nesse composto de urânio. Isso é uma coisa nova. Então, olhando o magnetismo, mas não só olhar o magnetismo, mas olhar o magnetismo que estava nos orbitais 5f ou nos orbitais 6d e qual que era a hibridização entre eles, hibridização eletrônica entre eles. Então, as possibilidades que se abrem com essa ferramenta, hoje a gente tem que pensar. e tem várias coisas relacionadas à magnetismo, tem várias coisas relacionadas à supercreditividade também, para entender a estrutura eletrônica do material e como que a gente vai tirar proveito disso. Bom, relacionado a isso tem um monte de coisas, de cálculos abnice também, de cálculos de estrutura eletrônica que dá para entender também, dá para correlacionar com os experimentos que a gente faz também, mas eu também não vou entrar muito em detalhes sobre isso. mas também em relação a... a gente consegue usar esses raio-x como eu estava falando lá no início, tem a parte de olhar para difração de raio-x, espectroscopia, que é o caso de grueso circular magnético, mas também imagem. E na parte de imagem a gente consegue correlacionar uma coisa com a outra também, a gente consegue fazer a combinação de técnicas. Um exemplo é isso daqui que é usando essa propriedade dos raio-x que são produzidos no Sirius, são raio-x coerentes, tipo um laser, a gente consegue fazer essa difração coerente, é CDI Coherent Difraction Image, em que a gente usa a coerência ou analisa os speckles que estão saindo da amostra após o raio-x incidir nela, mas não só fazer essa imagem da radiação coerente, a gente consegue combinar isso com dicruísmo circular magnético, com o dicruísmo para olhar o magnetismo, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente consegue fazer uma imagem magnética do material que está lá dentro. Não só imagem 2D, mas a gente consegue ter uma imagem em 3D do material que está lá dentro com resolução nanométrica. Bom, isso foi feito há 3 anos atrás, essa técnica estava sendo desenvolvida, e o pessoal observou pela primeira vez esses vortes e antivortes que era previsto, mas nunca tinha sido observado porque não existia uma técnica com resolução para olhar para isso, mas hoje aqui, aqui no Sirius, aqui na linha EMA, na verdade, o que a gente está se propondo é não só fazer essa técnica como foi demonstrado há alguns anos atrás, mas usar isso, implementar essa técnica, mas não a temperatura ambiente, a condições de ambiente, que foi como foi realizado esse experimento aqui, mas nas condições de baixa temperatura, campo magnético e altas pressões. Então, o que aqui, o nosso sonho é, daqui a alguns anos, a gente conseguir, não só fazer essa técnica que já está bem estabelecida, mas realizar essas técnicas nessas condições mais extremas de temperatura, campo e pressão, e isso com alta resolução, no caso, por exemplo, na primeira estação experimental da EMA, que é o que a gente já tem hoje, a gente conseguiria atingir resoluções da ordem de 10 nanômetros, 10, 20 nanômetros, e isso está preparado para realizar os experimentos nessas condições de temperatura em campo e pressão também. Então, dá para fazer uma combinação de várias coisas e observar como os materiais se comportam nessas condições. e isso pode ser aplicado para o magnetismo, mas para a supercantividade também, caso, sempre existe uma competição entre uma coisa e outra. Um é o, digamos que o magnetismo é meio que o arco inimigo da supercantividade e vice-versa. E aí, um tenta cancelar o outro, mas existem algumas situações que eles meio que cooperam e um existe com o outro. como a gente estuda as duas coisas também é uma questão. Mas, uma coisa que eu também tinha colocado lá no resumo é como que a gente olha para a supercantividade com o raio-x. Bom, isso foi uma coisa que eu propus num projeto que eu submeti para o Instituto Serrapilheira, que é um instituto de financiamento, instituto privado, de verba privada para financiamento de pesquisa no Brasil, que é um olhar com o raio-x em supercantividade. Como que a gente se propôs fazer isso? O que é que a gente está fazendo? Bom, só dando um resumo sobre supercantividade, para quem não conhece, é, bom, resistividade elétrica é quando a gente passa uma corrente por um material, ele emite calor, mas, e, e você, com essa emissão de calor, por causa dessa resistência elétrica, você perde uma certa energia. No caso de supercondutor, o que foi descoberto lá pelo ONU, mais de 100 anos atrás, é que alguns materiais, quando você baixava a temperatura, ele tinha uma resistividade elétrica zero, era nula. ele conduzia a eletricidade sem nenhuma resistência e isso foram o que ele chamou de supercondutores naquela condição de bem baixa temperatura. E, além disso, para os materiais supercondutores, além da resistividade nula, o que tem também é esse efeito mais, que ele expulsa as linhas de campo magnético, aí está, aí, um pouco relacionado com a competição de magnetismo com a supercondutividade, ele expulsa as linhas de campo magnético de dentro do supercondutor quando está no estado supercondutor. Isso é o efeito mais, né? Bom, com essas duas propriedades, com essas duas características de materiais supercondutores de supercondutividade, bom, aqui é uma certa flutuação magnética, flutuação de um material que está no estado supercondutor por causa do diamagnetismo, por causa dessas duas propriedades de resistência elétrica zero e efeito mais, tem várias aplicações, por exemplo, mais conhecidas máquinas de ressonância magnética no hospital, todas, praticamente, eu não conheço nenhuma máquina hoje que não use um imã supercondutor, então, máquinas de ressonância magnética no hospital todo mundo quando precisar, mas para que ninguém precise, mas se precisar, usam imãs supercondutores, tem fios de material supercondutor lá para gerar um alto campo, então, isso daí, outros exemplos também é trens de altíssima velocidade, usando na esse, essa tecnologia que se chama MagLev, que é levitação magnética, também pode ser encontrado, e aí, coisas mais para o futuro, é bom, futuro, já existem coisas avançando que é linhas de transição com baixa perda, já que não tem resistência elétrica, na verdade, existe uma linha de transição protótipo na Califórnia, usando supercondutores, mesmo de temperatura não tão alta, mas já compensa, já, o ganho que se, economicamente, parece ser economicamente viável, o ganho que você, que você tem, economizando da perda da resistência elétrica, já compensa o gasto que você tem para resfriar os fios, então, já existe um protótipo lá da Califórnia fazendo isso, e também, motores elétricos, geradores, no fim das contas, você tem um material supercondutor, digamos, um supercondutor à temperatura ambiente, e um monte de aplicações de corrente elétrica que você poderia pensar, e aí, já tem protótipo também de motores elétricos e geradores de material supercondutor também. Bom, mas o grande problema disso, 7 Kelvin, 4 Kelvin de mercúrio, e, digamos que, não dá para pensar em aplicações e um material que é uma temperatura ultra baixa como essa. Bom, uma ou outra como máquina de ressonância, beleza, tem um custo relacionado a isso, mas o grande problema para ter uma grande revolução na nossa sociedade com o uso de materiais supercondutores é a baixa temperatura. E aí, ao longo do tempo, foi feito, sempre, foi tentado achar materiais que chegassem à temperatura mais próxima da temperatura ambiente. E aí, isso é uma coisa que a gente se propôs nesse projeto lá do Serra Pileira. Um era tentar encontrar, ver formas de encontrar supercondutividade em temperatura ambiente, e a outra também é tentar entender a teoria de supercondutividade ou confrontar ou validar teorias de materiais nos supercondutores. Bom, tinha esses dois objetivos. Como que a gente faz isso usando raio-x? Aí vem a questão. Bom, primeiro, essa questão de tentar entender e validar teorias, e aí tem a questão, será que a gente consegue sondar supercondutividade a nível atômico com raio-x? E aí, combinando lá a questão do dicruísmo, isso é um, bom, isso é uma coisa que não está publicada ainda, que a gente estava fazendo uma prova de conceito de fazer um dicruísmo supercondutor. E aí, bom, isso aqui em azul tem uma curva de dicruísmo em temperatura mais alta do que ele se ordena no supercondutor, e aqui em vermelho a curva da, da, dentro do estado supercondutor, em que aparecem esses dois picos. então a gente está, bom, a gente tem que comprovar esse resultado preliminar que a gente tem, de, de, de dicruísmo supercondutor que aparece, e isso é uma coisa que a gente está bem, bem motivado com as condições que a gente tem hoje aqui no Cílios. Uma dificuldade para isso, por exemplo, é a amplitude desse sinal. Um dos pontos disso aqui, a gente mede esse sinal de absorção e faz uma diferença lá, e isso daqui é ponto zero, 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 desse sinal. Isso é 100 vezes menor do que um dicruísmo magnético de um material convencional que a gente faz. Então a gente está meio que extraindo o leite de pedra, digamos assim, a gente tem, a gente hoje a gente tem as condições de medir um sinal ultra baixo para sondar coisas que antes não eram possíveis. E um exemplo é isso daqui, tentar olhar para a circunitividade com dicruísmo, com raio-x e se isso é possível a gente consegue estudar um monte de técnicas que foram desenvolvidas para matérias magnéticas e a gente consegue transportar isso para estudar materiais supercondutores também. Então isso é uma coisa que a gente está avançando, mas vamos ver quando a gente precisa avançar um pouco mais e corroborar isso com novas medidas. Bom, isso é um dos objetivos que a gente estava avançando. para isso teve um monte de desenvolvimentos que foram feitos e aí estão sendo feitos. Alguns deles por exemplo a gente fez como refrigerar amostras para baixas temperaturas foram construídos, a gente construiu esses criostatos aqui no Sirius mais otimizados para as nossas condições adaptados para as células de expressões para estudar amostras em condições de alta expressão também e com raio-x incidente a gente fez os nossos criostatos customizados para as nossas condições aqui e também essas óticas de raio-x para manipular a polarização do raio-x e conseguir tirar esses sinais de ultrabaixo também. Então, junto com os experimentos tem um monte de desenvolvimento de instrumentações combinado também. Bom, mas aí voltando e aquele segundo objetivo lá? Nossa, tem alguém ligando deixa eu cancelar aqui, peraí. Ah Para E aquele segundo objetivo lá do de olhar superconditividade em temperatura ambiente? Bom, isso é uma coisa que a gente consegue fazer também mas aí quer dizer, a gente consegue estamos tentando e como que a gente pretende fazer isso? E como as pessoas estão pensando em fazer isso? Uma ideia vem de Júpiter Bom, é um planeta gigante em que o que se observou que lá tem é bom, tem altos campos magnéticos que foi sugerido que esses altos campos magnéticos viriam de altas correntes altas correntes elétricas variando no material. Também tem uma característica que ele é 90% dele é composto de hidrogênio hidrogênio-gás e no centro dele a pressão chega até 4000 gigapascal seja uma altíssima pressão 10 vezes maior do que a pressão no centro da Terra. Combinando essas várias coisas há um bom tempo atrás o Neil Ashcroft o carinha lá hoje está velhinho que escreveu o livro lá de estado sólido ele propôs que hidrogênio se tornaria metálico e depois supercondutor a temperatura ambiente sujeito a quando fosse sujeito a uma pressão bem alta isso é um pouco do que as pessoas têm tentado atacar e a gente está se propondo de uma forma diferente para fazer isso aqui também mas tem a questão da como a gente vai fazer isso é com pressão e aí tem a questão de pressão e força sobre a área então vamos aplicar uma força mediana numa área pequena bom também a gente podia usar o avião mas pode usar também um elefante mas no caso de raio-x a gente faz com os diamantes com a área muito pequena aqui no Sirius na verdade a gente faz com os diamantes mas os diamantes especiais como esse daqui que a gente usa microscópicos especiais um film para fazer na ponta do diamante fazer uma outra ponta menor ainda com meio que abaulada para sujeitar para conseguir aplicar forças mais extremas nessa ponta e aí para isso a gente precisa de um feixe nanométrico para vir nessa pontinha digamos que a amostra aqui tem algo como 5 microns e o nosso é bom na verdade a amostra não o espaço onde vai a amostra tem 5 microns a amostra tem que ser bem menor do que 5 microns e o feixe onde o feixe de raio-x tem que ser focalizado menor do que isso então a gente precisa da feixe da ordem centenas de nanômetros para sondar esses sistemas nessas pressões mais extremas que isso é o que a gente tem aqui no CIS mas e a questão do hidrogênio o que a gente faz bom em termos de compostos recentemente foram outros pesquisadores no mundo descobriram por exemplo esses dois compostos sou feito de hidrogênio temperatura já estava chegando mais perto menos 70 graus Celsius e esse outro aqui não é hidrogênio puro mas é um outro que é um super hydride que é de lantanho H10 e já chegou a temperatura de menos 20 graus Celsius isso feito nessa condição de alta pressão e sintetizando ele com alta temperatura na verdade tem um outro estudo recente acho que desse ano acho que não foi publicado na revista ainda mas estava no archive em que o pessoal chegou a temperatura de acho que é menos 5 não 10 graus Celsius ou algo como isso e tem alguns outros em vias de temperaturas mais altas chegando mais pra frente mas bom as coisas estão chegando ainda é numa condição de alta pressão mas está chegando na 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 temperatura ambiente mas é e o que é que a gente propôs é fazer isso é chegar na temperatura ambiente mas idealmente em pressão ambiente também mas como que a gente faz isso e o que propôs lá no no projeto bom primeira coisa você tem que propor novas fases você tem que identificar que tipo de material você quer sintetizar isso uma forma de fazer é por teoria por é DFT por cálculos abinício cálculos de estrutura eletrônica isso é uma coisa que eu tenho alguns alunos trabalhando nisso é um e um grupo chinês por exemplo no ano passado bom no ano retrasado é identificou de forma puramente teórica não tem comprovação experimental ainda esse composto ternário com temperatura supercondutora 200 graus Celsius por exemplo e faltam as condições para sintetizar isso então esse tipo de coisa fazer essa busca por cálculos teóricos para pelo menos saber que tipo de material você quer sintetizar isso é uma coisa que a gente dá para fazer a outra coisa é como colocar hidrogênio lá dentro da célula de pressão e aí tem o desenvolvimento desse de um liquefador de hidrogênio que a gente fez também a outra coisa é aplicar pressões que bom isso a gente sabe fazer bem que é usando esses diamantes mas não é bom isso a gente sabe fazer e a gente vai conseguir fazer melhor aqui no Series a outra coisa também é não só isso mas a gente quer sintetizar essa nova fase e para isso a gente coloca o material lá mas a gente aquece com um laser para ele ter essa transição em torno de um pouco mais de 1500 graus então esse aquecimento a laser a gente também faz e tudo isso a gente faz usando radiação síntron para medir a estrutura para medir a difração de reche e simultânea a tudo isso mas o ideal o que a gente quer aqui no Sirius a gente vai ter a capacidade para tentar olhar para isso depois de sintetizar depois de achar a super rotatividade temperatura ambiente mas nessa condição de alta pressão o que a gente faz depois será se a gente consegue fazer essa curva de retorno para a pressão ambiente e recuperar o material então isso é uma coisa que no mundo não era possível ainda mas aqui a gente vai ter as capacidades de olhar para isso com as características dos Sirius usando esses diamantes especiais que a gente está a fabricar e aí fazer essa curva de retorno à pressão ambiente para ver se a gente consegue reproduzir esses materiais e reproduzir essas condições relaxando a pressão também se a gente consegue sintetizar uma nova fase que se mantém estável e a gente recupera depois então isso são as coisas que meio que a gente está englobado nos projetos de pesquisa em que eu estou relacionado e isso a gente está levando para frente também bom mas no fim isso é uma coisa de alto risco alto ganho mas em ciência assim só uma mensagem final em ciência você tem que apostar em coisa de alto risco alto ganho e não necessariamente o que você apostou vai ser aquilo que você vai lucrar mas é que nem o pessoal de economia você tem um alto risco lá e o valor daquilo é o valor que você vai tirar mas a probabilidade daquilo dar certo então é e aí em ciência de certa forma também porque se vai ver se a gente não descobriu se perguntou a temperatura ambiente que era o alto risco o alto ganho lá mas tem uma outra diferença você não aposta tudo numa ficha só mas nesse no percurso de chegar até lá de chegar até essa condição até esse objetivo que a gente se propôs tem um monte de coisa que a gente vai fazer tipo desenvolvimento de instrumentações desenvolvimento de técnicas estudos preliminares e várias coisas anteriores e todo esse percurso vai ser bastante lucrativo então é tem a questão do alto risco alto ganho é do que dá pra mensurar isso mas além disso todo esse percurso é divertido também então é tem um monte da pesquisa que a gente faz o dia a dia pode trazer coisas boas bom isso pra o que a gente vai fazer é nessa linha bom dentro do Sirius existe essa linha EMA que é a linha de condições extremas do Sirius com algumas especificidades com algumas características de micro ou nano foco pra olhar pra várias técnicas em especial olhar pra essas várias técnicas nessas condições extremas de pressões muito altas temperaturas baixas e altas e campo magnético alto também é então é isso é digamos que é é um dos nossos brinquedos é o que é que a gente vai fazer mas é bom mas agora a gente tá meio que no estado de colocar esse negócio pra esse brinquedo pra funcionar e aí como que a gente faz isso é mais ou menos assim é bom tem altos e baixos mas é quando funciona é que tá já bem funcionando a gente tem um a gente tem um resultado muito bom é e e isso é o que tá se tornando realidade hoje é na verdade esse vídeo eu coloquei aqui porque tá relacionado a uma outra história que é questão de onda de choque na verdade desse instrumento do filme Star Trek existe é lá no National Initial Facilies no laboratório dos Estados Unidos em que o pessoal faz também experimentos em condições ultra extremas de pressão e temperatura mas isso é outra história é bom mas é pra finalizar né aqui queria só retomar algumas coisas bom é enfim a gente tem é bom Sirius é uma estrela a estrela mais brilhante do céu foi o nome do Sirius foi dado em homenagem à estrela e nessas condições a gente tem pressão, temperatura, campo magnético mas é a nossa missão daqui do Sirius é que é uma instalação aberta pra contribuir pra pesquisa da comunidade científica é e o importante é que as ideias e a ciência dos usuários de muitos de vocês tipo ideias que vocês têm de o que fazer em que tipo de material aplicar ou que técnica usar pra desvendar novos problemas isso vai ser uma forma de medir o sucesso do Sirius então de certa forma a gente tá bastante aberto a novas ideias a coisas que antes não eram possíveis mas agora a gente consegue sonhar então agora vamos testar as ideias não só correr atrás de fazer uma outra coisa mas agora a gente tem condições competitivas pra testar ideias e e aí aqui tá tá só um 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 videozinho da do Sirius mostrando o que é mas é eu posso deixar correndo em que tem o o prédio foi construído que foi construído está aqui em Campinas está operacional e aí dentro dele tem o que eu tava falando lá que tem o o linac tem o canhão de elétrons tem o linac depois do linac você joga no booster que é esse primeiro acelerador que que você usa pra armazenar esses elétrons e jogar pra essa alta energia de 3Gv e aí depois pode ver que tem centenas de imãs que foram todos feitos aqui no Brasil desenvolvidos aqui no Brasil bom depois que você joga nesse primeiro acelerador no booster você joga você transfere isso pra o outro anel pra pro acelerador principal onde que fica no mesmo túnel os dois tem a mesma energia mas é nesse desse acelerador principal que é o anel 5 anel de armazenamento de cada ponta entre conjuntos de imã e outro tem estações retas das estações retas onde a gente coloca os dispositivos de inserção onde sai radiação onde sai radiação pras linhas de luz pras estações experimentais bom tem uns elétronzinhos aí e posso deixar isso aqui passando e eu só queria normalmente agradecer a oportunidade e fico aberto a questões de vocês tudo bem muito obrigado professor nós temos algumas perguntas vou começar com a pergunta da Luisa ela perguntou se existe um limite teórico do quão pequeno um supercondutor pode ser quão pequeno então existe o comprimento de coerência que bom no supercondutor na teoria você tem na teoria BCS você tem um par de Cooper e existe um comprimento de coerência para esse par de Cooper em alguns materiais isso varia de material para material mas da ordem de nanômetros de digamos algo como 5 nanômetros ou dezenas ou centenas de nanômetros não mais que isso então existe esse comprimento de coerência que abaixo disso ele não você não vai ter um par de Cooper digamos mas essa é uma das teorias a teoria BCS que explica a maioria dos supercontores de mais baixa temperatura no caso dos superhidratos acredite que eles se encaixam na teoria BCS existem outras teorias que estão um pouco fora disso e não está muito bem estabelecido a teoria então é como se define um comprimento de coerência ou um par de Cooper nisso não está muito claro mas existe sim um limite teórico porque tem nessa nesse modelo que se imagina de um par de Cooper existe um limite para ter essa coerência mas uma outra questão de supercontividade é a questão da teoria que não não tem uma algo estabelecido uma teoria geral para todos os supercondutores que se conseguiu prever tudo então sim existe mas não tem uma coisa geral certo professor Carlos pergunta excelente palestra quando poderemos submeter propostas para usar a linha EMA do Sirius boa pergunta então isso hoje a gente está bom na verdade a linha está aberta o monocrima 2 está aberto o espelho vai ser aberto daqui a um mês para corrigir alguns problemas e digamos que nesse primeiro semestre a gente está comissionando e corrigindo esses vários problemas para a linha funcionar está operacional em boas condições se não fosse dependendo das condições de de comissionamento e corrigir esses problemas eu acredito que no segundo semestre já já seja possível a gente ir abrindo para usuários mesmo que para para um ou outro teste de comissionamento científico de um ou outro usuário já no segundo semestre ou mesmo usuário geral dependendo das condições provavelmente o que vai acontecer é no início a gente vai abrir para propostas para fazer difração de raio-x que foram os primeiros experimentos que a gente comissionou foi aquele negócio que eu falei de que é 300 vezes mais rápido do que a linha anterior e com alta qualidade então esses experimentos mais simples de difração de raio-x em altas pressões isso é o que a gente vê que ainda esse ano vai estar disponível e a gente pretende abrir para usuários provavelmente no segundo semestre a gente tinha um sonho de abrir ainda no primeiro semestre mas para garantir que as coisas funcionam bem talvez a gente precise deixar isso para o segundo semestre mas assim vai ser tá quase certo o professor também perguntou se você poderia falar sobre os programas de IC que tem ali no laboratório de de Lucíncrotron para os estudantes que estão participando aqui da semana acadêmica isso é legal também no de programa de IC bom de não só de IC de IC existe o programa PIBIC aqui no laboratório que de certa forma é aberto para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil então dá para entrar em contato com pessoas daqui ou quando abrir chamados para um programa PIBIC dá para PIBIC é um pouco mais complicado porque você tem que estar aqui em Campinas mas programa de estágio por exemplo que é no final de graduação tem muita gente de vários estados do Brasil que vem aqui passar um tempo passar um ano por exemplo fazendo estágio no final da graduação de PIBIC tem várias pessoas de universidades mais próximos que vem também e depende de combinar com as vacas que estiver abertas ou combinar com pesquisadores para ver mas existe um programa que é o programa de bolsas de verão que já tem eu acho que esse próximo agora é a 30ª edição já faz 30 anos que não está sendo realizado na verdade eu fui em bolsas de verão há 20 anos atrás e é um programa aberto que todo mundo do Brasil todo do pessoal de graduação pode aplicar e aí são selecionados pessoas para vir aqui passar o verão inteiro normalmente é janeiro e fevereiro vem passar dois meses aqui para fazer digamos uma iniciação científica condensada uma iniciação científica meio que fica confinado dois meses para realizar todo o processo de um projeto de pesquisa em que é proposto um problema e aí primeiro você tem que entender a nova técnica se é jogado numa área completamente nova que você nunca viu falar e você tem que aprender qual que é o problema aprender a técnica aprender o que é que você vai fazer e apresentar aquilo dentro de duas semanas e aí nesse período você tem que estudar os materiais desenvolver o que você tem que fazer fazer experimentos analisar os resultados e depois reportar tudo isso nesse processo de dois meses então no fim das contas é um processo condensado assim são coisas factíveis você tem todo o apoio todo o esporte então ser jogado num digamos num experimento num experimento social em que você é confinado com vários outros não mais umas 15 pessoas outros 15 bolsistas é quase que um big brother de certa forma em que todo mundo cada um atacar um problema científico do início ao fim e isso é bem é bem recompensador que você aprende o processo o método científico o processo de como fazer pesquisa de entender um problema entender uma questão ver como resolver isso e aí seguir o método de ir lá olhar com uma certa técnica analisar os resultados escrever um relatório sobre aquilo e apresentar um seminário sobre aquilo no final senão você entende o problema de uma forma completa então isso é uma coisa que é aberta normalmente no segundo semestre isso é aberto chamada qualquer um pode aplicar já teve várias pessoas do Paraná de Santa Catarina também do Rio Grande do Sul do país todo sempre tem bolsistas do geograficamente do Brasil todo vindo pra cá bom eu sou da Paraíba e eu vim parar aqui por causa desse programa além do programa PIBIC pra graduação em pós-graduação também tem não tem um programa específico de pós-graduação mas existem bom a gente tem formato em muitos pesquisadores aqui no Sirius e aí esses pesquisadores alguns estão mais vinculados como colaboradores em algumas instituições mas como nós não somos uma instituição de ensino nós somos um facility aberto em um laboratório nacional nós acabamos tem vários vinculados a várias universidades em vários lugares do Brasil então é e e aí nós acabamos orientando também ou co-orientando pessoas de pós-graduação alunos de mestrado doutorado em várias universidades digamos que eu estou mais vinculado aqui na Unicamp bom eu estou vinculado na Unicamp em São Carlos e na na Federal de Campina Grande é e mas é alunos de muitas universidades que entram em contato tem interesse fazer mestrado ou doutorado é mais questão de entrar em contato com pesquisadores daqui que seja numa área correlacionada e ver as oportunidades do que é possível normalmente é tem muitas coisas que são que dá pra se fazer é e tem muitos pesquisadores aqui que acabam orientando pessoas que vêm de fora e acabam entrando numa universidade de perto ou se cadastram em outra universidade então oportunidade de pós-graduação também tem mas é a questão de entrar em contato com pesquisadores é de pós-doc também é de pós-doutorado também e também é o mesmo esquema de entrar em contato com pesquisadores daqui pra ver oportunidades ou às vezes também tem vagas que são colocadas no site também certo então o Gabriel Motter ele perguntou obrigado pela palestra gostaria de saber qual é o papel que o físico teórico assume em uma instalação como o Sirius o físico teórico na instalação boa pergunta o nosso diretor é um físico teórico na verdade o diretor do Sirius é um físico teórico bom era um físico teórico hoje está mais para experimentar e o diretor do CNPEN que é o campus que vamos ter aqui também é um físico teórico mas digamos que aqui no Sirius a gente realiza vários experimentos para estudar materiais mas a gente tem bastante em mente que existe uma para entender um problema científico não é simplesmente realizar um experimento e ver o que é que aparece tem que fazer uma correlação com a teoria também então digamos para entender a física do sistema você não vai conseguir entender de uma forma completa se for apenas experimental ou apenas teórico então a combinação das duas coisas é é muito mais robusta é muito mais completa então a gente acaba muitas das técnicas que a gente faz aqui por exemplo espectroscopia de recheios ou ARPES por exemplo Angle of Resolve Photo Emission Spectroscopy a gente olha a estrutura de banda a gente consegue correlacionar as técnicas experimentais ou mesmo difração a gente consegue correlacionar as técnicas experimentais com a teoria na verdade eu tenho um slide aqui deixa eu ver que eu tinha cortado que é isso daqui por exemplo isso é uma das coisas que a gente tem na é uma das nossas missões na EME que a gente faz experimentos de difração de raio-x mas essas informações cristolográficas de informações de parâmetros de rede isso é uma coisa usada para cálculos teóricos de teoria do funcional da cidade DFT que é um cálculo abinício de potenciais eletrônicos por exemplo a partir desses potenciais dessa estrutura de banda dessa estrutura eletrônica isso pode ser usado também para fazer cálculos incluindo os elementos de matriz da interação radiação matéria fazer cálculos de espectros de absorção ou ver como se comporta um espectro dependendo de energia da que a gente produziria com raio-x e a partir desse cálculo teórico comparar com o experimento que a gente também faz aqui por exemplo um experimento de espectroscopia de raio-x nesse caso aqui de cruismo então é essa a combinação bom digamos que esse quadrado de fração e espectroscopia raio-x esse aqui são experimentais mas tem uma parte teórica que a gente consegue combinar combinar e meio que se auto suportar então é tem coisas que a gente isso aqui eu estou dando um exemplo outro exemplo é medir essas estruturas de banda que sai do DFT com o ARPS por exemplo então tem várias coisas combinações que dá para se fazer uma pessoa teórica aqui no Sirius digamos que digamos um teórico que quer vir trabalhar aqui normalmente não vai ser apenas teórico é porque aí vai ter a gente sempre busca fazer essa combinação com o experimento também mas a é acho que num slide que eu mostrei também da deixa eu ver aqui se eu acho é disso daqui é da da parte de olhar é achar essas fases novas fases de materiais isso aqui foi tudo puramente teórico eu tenho um aluno de doutorado que bom o projeto de pesquisa dele era basicamente era meio teórico meio experimental para achar supercutores em mais alta temperatura mas por causa da pandemia por causa do atraso de financiamento e do Sirius das coisas que atrasou até agora eu estava basicamente dedicado a cálculos teóricos cálculos de DFT e implementação dessas coisas na verdade tinha uma aluna de graduação também fazendo de engenharia elétrica fazendo códigos estudando isso então existem coisas de teoria que a gente faz também para combinar e correlacionar com os experimentos que a gente tira do Sirius então digamos que existe papel para teoria aqui a gente correlacionando com os experimentos que a gente sai do Sirius não sei se eu respondi a pergunta mas é existe papel para teoria mas digamos que um teórico vindo para cá ele acaba não sendo apenas teórico ele tem uma certa combinação com outras coisas também certo o professor Carlos fez uma última pergunta e eu gostaria de emendar com a minha também porque isso também é do meu interesse qual é a pressão máxima já atingida pelas células de pressão de diamante o senhor acredita que os 4 mil gigapascais para metalizar o hidrogênio são possíveis com os diamantes e isso também tem uma pontinha de interesse meu dado as aplicações na síntese de novos compostos misturando os elementos da primeira família os elementos metais alcalinos com os gases nobres como em 2007 sintetizaram um elieto de sódio então em relação a pressão mais alta com diamante os 4 mil gigapascal eu não acredito que seja possível com diamante com diamante o que eu acredito que seja um limite físico é em torno de mil gigapascal 1 terapascal porque nessa pressão o diamante deixa de ser diamante nessa pressão chega um ponto em que ele meio que como que posso dizer ele meio que se desfaz as ligações deixam de ser ligação de diamante e vira meio que um fluido um fluido meio quente é uma o pessoal chama de warm dance matter é uma matéria um pouco diferente e ele basicamente deixa de ser diamante então é um limite que eu imaginaria que já com outras células de diamante o pessoal já chegou a 800 gigapascal e teve um outro experimento que o pessoal mostra que tem algumas pessoas que acreditam outras que não que chegou a mil gigapascal mas eu acredito que esse seja mais ou menos o limite mil gigapascal usando diamante isso é uma condição que é bem mais alto que normalmente se consegue hoje que se conseguia até um pouco tempo atrás com as tecnologias que a gente tem hoje mas então essa é a pressão usando essa tecnologia de célula de diamante para ir para pressões mais altas ainda aí existem outras tecnologias que é a história lá do Star Trek que é você jogar um laser de alta potência e aí você faz uma onda de choque então em vez de você ter uma pressão constante em vez de você aplicar a pressão e a pressão se manter lá você joga num tempo muito curto você joga um choque uma martelada muito grande e aí durante aquele tempo daquela daquela martelada você chega a uma pressão muito mais alta e aí na verdade aqui a gente estava pensando mais para o futuro quando der fazer alguns a gente já fez no passado experimento de onda de choque mas aqui no Cílio a gente estava pensando mais para o futuro fazer implementar experimento de onda de choque também e aí nas condições que a gente viu aqui a gente chegaria a algo como 10 ou 20 tera pascal então 10 ou 20 mil giga pascal então vai além daquele limite lá de 4 mil mas é isso é uma outra tecnologia é uma outra forma de fazer o experimento em relação a sua pergunta do dos gases nobres para supercondutores eu tenho dúvida se isso chegaria até se você olha nessa tabela aqui bom o pessoal olhou teoricamente no acho que para criptônio é o quero o mouse sumiu é para criptônio o pessoal achou algumas temperaturas aqui mas para os outros gases nobres eu acho que não parece ser se for ativo para supercondutores agora fazer outros tipos de materiais com gases nobres por que não talvez tenha outras propriedades então isso sim eu conheço por exemplo o pessoal olha bastante para hélio para hélio em altas pressões para hélio puro por exemplo tem algumas condições que aparecem lá então isso é possível os outros gases argônio criptônio seja lá o que for outras propriedades vão aparecer e aí essa questão que bom o negócio dos hydrides de um composto sei lá sódio com hidrogênio sódio com hélio ou várias coisas um composto mais pesado junto com um gás confinado em alta pressão e sintetizar esse material isso é possível mas não só com hidrogênio mas também com outros por exemplo oxigênio nitrogênio os gases nobres então isso é possível as propriedades que você vai tirar disso daí são outras mas existe sim pesquisa em outros elementos além de hidrogênio também nessa condição de sintetizar o material com pressão e temperatura e formar novas fases e depois recuperar isso certo então eu acho que é isso a princípio nós não temos mais perguntas então muito obrigado professor por ter aceitado o convite por ter vindo participar da semana acadêmica nós agradecemos sua presença e deixamos nosso contato disponível se precisar de alguma coisa tá bom obrigado e aproveitem a semana andei eu vou encerrar a transmissão então